fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos bom dia pessoal hoje eu quero fazer pra vocês talvez não sei se o único sei lá mas eu quero ensinar pra vocês como emendar uma laje tá pessoal me pede muito isso aí eu até hoje não tive oportunidade de filmar e chegou a hora é bom deixa eu explicar para vocês o que que tá acontecendo aqui a tá pessoal antes de eu começar eu vou pedir para vocês encarecidamente pega esse dedão gordo seu aí ó e mete o like aí no vídeo porque vocês são muito pão duro tá vocês só quer ver vídeo aí anotar aprender e like é bom na brincadeira mas dá o like mesmo é sério é se inscreve no canal se você gostar desse vídeo tá só se você gostar se você não gostar não se inscreve porque fazer coisa forçada é muito ruim mas você se inscrevendo você tá ajudando nosso canal a crescer tá e é um prazer ter vocês aqui graças a deus a gente cresce de 300 a 500 inscritos por dia tá e se você começar a escrever vai ser 501 é compartilha esses vídeos eu sei que é muito difícil alguém pegar e compartilhar um vídeo nosso mas se você pegasse esse vídeo de hoje botasse lá no facebook fala se inscreve no canal desse camarada aí pô você não sabe como você me ajudar mas vamos parar de ficar chorando também vamos ao trabalho né pessoal seguinte é eu tenho uma laje aqui que foi mal emendada aqui eu tenho a laje e aqui eu tenho outra laje e o que que o profissional que passou por aqui fez aqui é tijolo ele não tirou botão concreto por cima desse conclusão como diz aquele gordinho ficou uma bosta vazou água para tudo quanto é lado é ficou horrível e a gente hoje vai ensinar para vocês como fazer uma ancoragem eu pedi ao caio o arquiteto daqui da dona da obra que comprasse esse ferro de um quarto nós vamos fazer uma malha vamos botar uma malha de ferro aqui de 30 centímetros essa malha vai pegar aqui na ponta dessa laje esse tijolo vai sair fora nós vamos cortar mais ou menos até aqui afetar o concreto para que esse concreto que eu botar em cima ele ancore no concreto de baixo eu vou ensinar para vocês como fazer uma ancoragem existe um segredo existe um traço então fica comigo até o final para que você aprenda como fazer isso de uma maneira correta qual o primeiro passo agora é quebrar então vem comigo agora porque o bicho vai pegar e nesse vídeo eu queria dizer para você o seguinte que a gente tem um outro canal tá aqui é o canal de pai para filho a quero indicar para vocês também o canal vem com o zéias e o meu amigão macete da construção que é o ex da silva tá vamos para quebradeira e fazer a malha tá hoje a gente está com dois amigos aí que é o bruno tá e o alas eles são eles são inscritos no canal e mora pertinho da minha casa e vieram aqui hoje para poder prestigiar nossa obra conhecer como é que o nosso trabalho funciona e vão só que estão ferrado porque eles vão botar eles para ralar vão ver só solta quente pra caramba é o dia só começou e vai ter muito trabalho aí pra gente fazer e aí galera meu nome é bruno hoje vemos aí ó ver a obra do mestre west que entendeu ver se dá nada desse rebotec ver como é que fica e é isso aí vamos trabalhar que o dia curto fala galerinha do canal bom dia meu nome é o alas sou fã do mestre west que é muito tempo curto os vídeos dele já há muito tempo um profissional excelente e hoje a gente tá aqui para cumprir essa meta aí quero ver se tal desse rebotec aí muita gente elogia entendeu vamos ver como é que vai ficar isso aí tô aí para trabalhar como ele mesmo disse sol tá quente bicho vai pegar mas vai dar tudo certo vai ficar bom abraço para todo mundo aí obrigado pelo carinho e com o mestre west valeu aí pessoal é como é que tá ficando bom a malha de ferro já tá no lugar a gente quebrou fez uma vala tá vendo usando ó é usamos a malha de ferro de 6.3 está e os escrito aqui vem vem para a obra para visitar o mestre lá que acontece com eles ó saco de cimento traço é mais ou menos assim pessoal quer vir você é bem vindo viu quer visitar o mestre pode vir à vontade principalmente se não tiver concreto para virar a o grande segredo aqui pessoal seguinte a malha de ferro é uma ancoragem tá é uma ancoragem para que o concreto não solte igual aconteceu aqui o concreto aqui soltou todo que não tinham coragem essa malha de ferro não vai deixar o concreto soltar e o detalhe o detalhe da emenda está aqui ó chanfra aqui ó mostrar aqui pra vocês ó você tem que chanfra não pode ser aquele corte assim reto não tem que ser chanfrado entendeu esse aí é um grande segredo tá ali vocês podem ver que já tem a lajota ali ó pode ver ali que a lajota tá aparecendo tá vendo isso ali já é a lajota lá debaixo da laje lá ó então com essa malha de ferro aí aqui não vai ter se aqui não vai existir mais aquele problema é que o cliente teve tá é aquele problema que ele teve aqui de vazamento a gente vai curar o vazamento da sala de que se encontra exatamente aqui agora qual é a coisa mais fantástica que a gente vai fazer é o rebotec tá ali ó a gente vai usar o rebotec aqui em tudo tá estamos usando ele em tudo agora a gente vai colocar dois quilos por saco de cimento o mestre vai colocar ali quatro quilos de robotec dois quilos por saco de cimento porque porque dois quilos porque dois quilos porque a emenda de laje então a gente vai colocar um pouquinho mais forte cada pote desse aqui são meio quilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que eu comecei?